Alexandre XRF 300 Estou falando do estado de Pernambuco, Brasil Estamos passando pelo município de Vitória, Santo Antão Opa, Vitória, Santo Antão, salve para meu amigo Emerson Emerson do canal da XRF 300 Está morando lá em Gravatar, Gravatar e Maringá É parecido, Gravatar e Maringá Aqui o Emerson tem uma XRF 300 Mas parece que ele está gostando mais de andar difícil Será que ele vai mudar o nome do canal para o canal da Bis 125? Quem sabe, hein? Comenta aí, Emerson Eu quero falar sobre o probleminha que deu na ignição A pane elétrica que teve lá no passeio de Bezerros E fomos para Serra Negra É por sorte, a gente já tinha concluído o passeio Já tínhamos tirado fotos no Polo Cultural E também fomos lá para o Parque Ecológico Aí quando fizemos a volta, eu parei A gente parou lá, né? Aí quando fui ligar a moto, o painel nosso deu mais nada Aí, será que era bateria? Aí tive a ideia de apertar o alarme, né? Aí o alarme estava funcionando normalmente Ativava, desativava, normal Então não era bateria Mas mesmo assim, como a gente não conhece o sistema do alarme Poderia ser algum relé com defeitos do alarme, né? Estava cortando a alimentação do painel Mas... Não foi Aí na hora lá não deu para descobrir, né? A gente verificou a bateria Tentou fazer ligação direta lá do alarme Do relé do alarme e tal E nada Aí fomos... Tiramos essa tampa daqui Para ver os fusíveis, né? Aí verificamos se todos os fusíveis estão todos bons Os fusíveis lá de baixo também da bateria Tem dois fusíveis lá Estavam bons também Aí para a gente não ficar perdendo tempo E a noite se aproximando Aí disse, não Vamos rebocar a moto para não ficar aqui ao relento, né? Aí fui ligar Para chamar o seguro Ativar o seguro Não tinha sinal de celular da TIM Que é a minha operadora Aí eu peguei carona com o Luiz Carlos Do canal Alien Motors É o cara que tem a camisa dry fit Você quer uma camisa legal Dry fit Compra lá no canal dele Tem vários modelos De Valentino Ross Tem vários modelos Procura lá com ele No canal dele tem um link da loja Procure também no Instagram Loja Alien Motors Uma coisa assim Aí lá você pode negociar com ele Aí ele me deu a carona Até o centro de Bezerros Lá tinha sinal da TIM Inclusive internet 4G Aí usei o aplicativo do seguro E chamei o Guincho Em tempo hábil ele chegou Aí Houve um detalhe, né? Como eu estava chamando o Guincho De um lugar que não era onde a moto estava Aí o cara disse Não, não posso ir para lá assim não Tem que pedir autorização Aí eu liguei de novo Seguro Informei que não tinha sinal de celular Onde a moto estava Tive que deslocar Chamei e tal Aí beleza Aí não teve burocracia A atendente mudou o endereço lá E autorizou O cara do Guincho lá Porque a moto estava lá Na zona rural Aí nós fomos Nós fomos Recolhemos a moto Amarramos ela no Guincho Aí eu liberei o pessoal, né? Porque O pessoal estava de moto E já estava Já era tarde, né? Podia escurecer Na volta para casa Aí eu liberei Para o pessoal voltar Porque eu já estava com o Guincho lá Aí o pessoal O pessoal foi Foi na frente Eu fiquei com o Guincho Amarramos bem Bem cuidadosamente A moto lá Em cima do Guincho E pronto Aí fomos para casa Aí na segunda-feira Eu ainda não pude Mexer na moto Então levou para a oficina Porque era final de semana Domingo Mas eu sou técnico em eletrônica Eu digo Não, eu mesmo vou mexer nessa moto Se eu não resolver Aí Chamo meu irmão Para empurrar ela Com outra moto Até na oficina Que é perto de casa Aí eu comecei a desmontar Desmontei A lateral Tirei o banco Saí procurando Nada Aí eu digo Agora vou lá para frente Aí tirei o farol Aí tirei a carenagem lateral Aqui na esquerda Tirei a outra carenagem E tirei o bico Aí ficou a frente livre Aí saí verificando Aí eu achei Olhando por baixo Da ignição Lá tem os contatos O contato da ignição Que é uma chave elétrica Que é movimentada Pela ponta dessa chave aqui Aí eu vi O fio solto É um par de fios Só tinha um chegando Eu digo Cadê o outro? Aí quando eu afastei o conduíto Ele estava lá dentro Quebrado Digo Ah Ah moleque Aí eu Agora vou tirar Esse contato da ignição Para ver se dá para consertar Aí como foi que eu tirei Aí eu usei uma chave Torx T10 E tirei o contato Da A chavezinha Que é o contato da ignição Por baixo Aí foguei Três parafusos Tirei Aí o chicote É soldado Nessa chave Tem uma tampinha Protetora Ah Tá se usando a chave É a igrejinha ali Show de bola Aí tirei o contato Aí o que é que eu fiz Eu cortei o pedaço de fio Que estava estragado E peguei um pedaço de fio novo Com a mesma bitola Coloquei Soldei no contato E soldei também no chicote Isolei Prendi do mesmo jeito que estava no original Sem feito isolante E passei o O pessoal chama aqui de enforca-gato Que é uma Que é uma abraçadeira plástica Que é de nylon Nylon E pronto Aí a moto funcionou Está aqui ainda funcionando com isso Só que eu vou ter que trocar o chicote Porque ele não pode ficar Com a emenda Porque a emenda É um ponto frágil Aí eu liguei para Concessionária Honda Aí eles Não vendem só o chicote Não vendem também Aqui é um leilão Leilão de carros e motos Fica em Vitória Aí eles não vendem só o chicote Não vendem o chicote com o contato da ignição Que poderia né Pelo menos vendeu o contato da ignição Trocava e pronto Eles vendem Completo O que é o kit completo É o chicote com o contato Com essa parte todinha aqui Uma chave nova A tampa do tanque nova E se eu não me engano A trava do capacete lá atrás Por 560 reais De peças Mais de 90 reais de mão de obra Isso daria o que aí 650 né Se estiver enganado Vou colocar aí no vídeo Bicho É só um pedaço de fio Resolveria o problema O chicote né Se cobrasse 100 reais no chicote Como é anti-chama É flexível É um fio especial De segurança Tudo bem Eu daria 100 reais Mas trocar tudo isso Gastar 650 reais Bicho Eu não sou rico não Eu já comprei essa moto usada Por causa disso Não tenho 19 mil Para dar numa moto zero não É um absurdo o preço de um veículo De uma moto Por esse valor Aí cara Eu estou estudando o caso Para comprar o O O O Bar de fios Que é um preto e um vermelho Apropriado A mesma bitola Com a proteção anti-chama E Flexível Aí sim Aí eu vou desmontar Tirar o farol Tirar a Acho que só tirando o farol resolve Mas Vou fazer um serviço bem feito Aí eu vou tirar tudo aqui O farol Escarenagem O Bico de pato lá na frente E tirar o tanque Para tirar o tanque é mais chato E tem que esvaziar o tanque E desconectar as mangueiras Da Bomba e do suspiro Aqui é o Itamata Mirim Eu já vim aqui É show de bola Viu Pretendo voltar Tem um açude Foi construído pela Greth Wester Sei lá como é que eles Pronunzia isso Que foram os ingleses Que fundaram aqui A malha ferroviária Bom Aí eu vou fazer isso Vou desmontar tudo Vou Confeccionar um chicote novo E soldar lá no Contato da ignição Aí a emenda Vai ter que ficar aqui Junto ao conector Do chicote Que fica embaixo do tanque Mas ali é um local Que não há movimento Ele não fica flexionando Então Não vai ter risco de quebrar Ali né Aí pra cá Pra frente Vai ficar tudo novo E é assim que eu pretendo fazer Ver o tamanho do vídeo aqui Doze minutos Bom Acredito que quem assistiu até o fim É quem tem XRE300 Ou passou por esse problema Ou tá passando Ou Ele quer se precaver Pra assim um dia acontecer Mas essas dicas Vale pra qualquer moto Valeu Ah sim Eu Tô fazendo esse serviço Na moto Eu mesmo Porque eu sou técnico Em eletrônica Tá Sou formado Com a instituição federal E eu sei o que tô fazendo aqui Se você não é técnico Então eu não aconselho você A fazer Porque pode causar Você pode Causar incêndio Na moto Tá ok Aí vale você Chamar um eletricista Experiente E que entenda de veículos Tá Não é só o cara entender Só de 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 placa De ciclo impresso De De instalação industrial Não Você tem que entender de veículos Porque Existe Existem Normas Específicas Pra Para instalações elétricas Em veículos Valeu Fui Fui Fui